A primeira troca de tiros que você teve, qual foi a tua sensação? Porque assim, não é algo comum, mas quando você vira a polícia e faz a primeira troca de tiros, aquela adrenalina é única, né? Como que foi? Cada ser humano tem uma reação, né? Eu vejo, eu já assistimos várias ocorrências de polícia que travou, polícia que correu, outro que trocou tiro, outro... Pode acontecer tudo, né? Depende muito da pessoa. Mas na hora eu troquei tiro e depois que aconteceu tudo, que já estava mais tranquilo... Daí que eu comecei a imaginar, pô, ele ia ter morrido, né? O tiro passou do meu lado, sentiu o negócio passando do meu lado, mano. Mas na hora, a vontade, quando ele começou a atirar, foi de revidar e abaixei a estatura e tiro. O que foi a sequência? Então, ele morreu em seguida no hospital, na sequência. A gente apresentou a ocorrência. O que aconteceu ali? A dinâmica da ocorrência, depois virou um estudo de caso. É padrão, né? Como funciona? Vira um estudo de caso, daí você tem que ir lá e explicar na lousa como que foi toda... Os especialistas de cirurgiação. É, tem que explicar tudo, bem explicadinho para não ter novidade. Mas foi redonda a ocorrência, né? Num primeiro sentido, na primeira situação ali do tiro na cabeça, teve aquela dúvida, né? Mas assim que a testemunha chamou e... Em seguida, apareceu outra testemunha, foi para a delegacia também. Foram duas testemunhas que viram, né? E daí ficou tranquilo. Foi arquivado na sequência e sem novidade, entendeu? Falando sobre morrer, né? Eu falo com meu pai direto. Meu pai, eu estou indo aí para cima lá dos pancadões. Eu estou indo nos locais de tráfico de drogas. Combatendo isso daí lá também. Indo para cima. Cara, que perigo, hein? Para cima. Vamos lá, três, quatro polícias junto comigo. Caraca. Chega lá, os moleques correm, porque quando vê o careca, fala para o careca. Corre, daí a gente faz o vídeo. Olha, pessoal, aqui é local de tráfico de drogas. Os vizinhos não aguentam mais, a população não aguenta mais. Vamos oficiar, através do deputado Danilo Ballas, que é candidato a prefeito lá, a polícia militar, BAEP, Força Tática, para encostar ali e acabar com o tráfico. Ô, Cabo, como que a população de bem local está recebendo esse tipo de trabalho de vocês? Muitas as vezes eu posto, dá bastante visualização, dá bastante comentários também, tem muita gente corajosa, mas tem muitos que não têm coragem de comentar porque ficam com medo de represária, né? Daí o que eles fazem? O meu telefone é aberto para as pessoas me chamarem. Então, eu recebo hoje cerca de cinco a dez mensagens novas, DDD15 lá, agradecendo ou falando, Cabo, vim aqui no meu bairro, na rua tal, acontece a mesma coisa. Então, está sendo muito bom. É muita mensagem no direct. O meu WhatsApp, se abrir agora aqui, deve ter umas quatrocentas mensagens para ler, entendeu? Então, está sendo bem aceito pela população. E se eu ganhar o meu compromisso, eu vou honrar cada um de vocês. Vamos para cima, para cima sem medo, entendeu? Polícia comigo, de colete, armamento e vamos para cima. Se vir, vai receber em troca, não tem dúvida. A população, eu até entendo, a gente até falou disso uma vez aqui no canal, que é o seguinte, tem muitas mulheres, a gente falou duas vezes isso aqui no canal, uma delas foi quando o Frank estava aqui no online, né? O que acontece? A população, ela muitas vezes sofre, porque se ela faz a denúncia, uma hora a polícia vai sair dali e é ela que vai ficar ali. Com certeza. É ela que vai ter a retaliação. Porque o policial, ele vai trabalhar ali, vai fazer o turno dele e depois ele vai embora. E ela fica ali, a família dela fica ali. A gente estava falando uma vez sobre aquelas mulheres que estavam com uma faixa, várias faixas, fazendo passeatas. Você vê que a pessoa não sabe nem o que ela está pleiteando com aquelas faixas ali. Ela nem sabe o que ela está pedindo, mas ela tem que estar lá fazendo isso. Com certeza. E aí, se ela faz a denúncia, ela sofre com a ação. E aí, tias, por que você não gosta do menino? Por que você não apoiou? Não sei o que, o que aconteceu aí? Então, assim, é muito complicado. A segurança pública, a política, precisam andar junto. Com certeza. A polícia precisa andar junto com a política. Sem dúvida. Para poder tirar essas pessoas dessa situação. Senão, não vai sair disso, gente. É enxugar gelo. É o que falou. Pegar o telefone, vamos lá com a polícia e tal, vamos resolver. Com certeza. Não tenho dúvida disso. E eu tenho algumas referências na política. Sargento Cavalcante, Sargento Galesco, Sargento Allan. São policiais que a gente acompanhava aí nas redes sociais mais antigas. São excelentes pessoas aí. O nosso secretário De Ritchie. Tenho uma grande admiração por ele. Não é porque eu estou trabalhando com ele, mas sempre acompanhei o trabalho dele. E é uma pessoa que, para mim, eu tenho como exemplo. Por quê? Porque ele está enfrentando o crime organizado, o PCC, de uma maneira que muitos não teriam coragem de fazer. Conta para a gente como é que está sendo trabalhar com o De Ritchie. Excelente. Uma excelente pessoa, humildade total. Bom, quando eu fui chamado para trabalhar com ele, para vocês verem o nível de humildade do secretário de Segurança Pública. O que qualquer pessoa, na importância do cargo que ele se encontra hoje, faria? Fulano, liga para o Cabo Lucas e convida ele. Não é? É padrão. O que ele fez? Ele me ligou. Ele me ligou assim como ele fez com todos os policiais que estão lá, que eu perguntei para vários lá e todos falaram a mesma coisa. Ele me ligou e ele me explicou como funcionava o serviço e ele me convidou. Então, para vocês verem o nível de humildade da pessoa. Você faz parte da equipe direta dele? Eu faço parte da guarda lá da secretaria. A gente faz a guarda do prédio ali, das pessoas que estão no interior dele, dos coronés que estão lá, dos funcionários civis que trabalham lá também. A gente fica lá no prédio. A guarda, os policiais que saem com ele para a linha de frente, para estar nas ruas com ele, são outros policiais, fazem parte da escolta. Isso, a maioria da rota. Ele está trabalhando de forma muito forte contra o crime organizado. E você tem sentido que isso está influenciando alguma coisa lá? Por exemplo, a segurança está ficando muito mais rígida porque recebe ameaças. Como que funciona esse pulso mais firme contra o crime organizado? Ah, com certeza ele tem que reforçar. Isso é fato, né? Quando você lidar com o crime organizado, se não houver esse fortalecimento da escolta, fortalecimento das ações, né? Quando ele vai no local, vê o que está acontecendo, aonde que é, fazer aquela varredura, isso aí é fato. Isso aí tem que ser feito. E com certeza aumentou a segurança muito maior do que certamente o secretário anterior, né? Óbvio.